Olá, muito boa tarde a todos, muito feliz em estar estreando hoje nosso novo canal de conteúdo Bright Talks e um dia muito especial, uma convidada muito especial e um assunto super relevante e importante que é a Agenda 2030 da ONU, os objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente vai falar hoje, qual que é o impacto disso nas cidades, qual que é o impacto disso no Brasil e no mundo, fomos bem felizes de estar aqui e obrigada a todos pela presença, hoje a gente vai ter uma hora desse assunto, vai ser um conteúdo muito rico, a gente vai tentar ter um bate-papo mesmo, tranquilo entre eu e a Sônia, e depois em seguida a gente também vai abrir para perguntas, então fiquem à vontade em mandar as perguntas aqui no chat, que no final a gente vai abrir e ter um tempo também de conversa com vocês. Então, para falar um pouco do Bright Talks, esse novo canal de conteúdo que nós estamos lançando, é um espaço para debater temas como cidades inteligentes, que é o nosso grande foco, cidades sustentáveis, objetivos de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, que de novo vai ser bem o nosso foco hoje, bem como outros temas relevantes sobre inovação, tecnologia e gestão pública. A gente vai trazer uma programação sempre com convidados e experts nesses assuntos, em várias áreas, para contribuir para a divulgação de conteúdos relevantes e alinhar-se com os temas atuais. Então, hoje a gente também fala sobre ESG, é um tema que está super em voga atualmente, já vem com uma importância, ganhando uma grande importância no setor privado, e a gente também vai falar um pouquinho dele. E para abrir aqui a nossa conversa, vou chamar a nossa super especialista convidada hoje, a Sônia Favaretto. A Sônia, ela é especialista em sustentabilidade, ela é conselheira de administração e colunista do Valor Invest, presidente do Conselho Construtivo da GRI Brasil, vice-presidente do Conselho Técnico Construtivo do CDPLA e SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas. A Sônia tem uma liderança muito grande em toda essa questão dos ODS, de como aplicar isso, e é um enorme prazer recebê-la. Sônia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, boa tarde ao Antônio, a todo mundo que está assistindo a gente. É muito bacana poder participar desse evento de estreia do Bright Talks. Parabéns por esse canal, acho que a gente vai ter um papo bom de uma hora, mas conversas, debates, compartilhar conhecimento é fundamental para essa agenda. Então, superobrigada pelo convite de estar com vocês aqui. Nós agradecemos e é isso mesmo, a gente trazer conteúdo e sempre gerar debates de um tema tão relevante para o bem e para o desenvolvimento das cidades. A gente está passando por um momento crítico e que a importância de como a gente vai se comportar e como a gente vai levar a gestão pública a se tornar ainda mais relevante. Então, aqui a gente vai trazer ferramentas e conteúdo para que a gente faça isso da melhor maneira possível. E aí, para começar, para aquecer, Sônia, eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês só para repassar os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que eu vou pedir para postar aí na tela. São sete objetivos e 160 metas que a ONU, com esse pacto global que a gente fez, que tem a agenda 2030, selecionou e está sugerindo, 17 objetivos e divididos em 169 metas. Então, todas as nossas contribuições hoje vão estar relacionadas a isso, mas é muito legal a gente sempre visitar esses objetivos para que todo mundo trabalhe de uma forma para buscar o mesmo objetivo. Quando a gente fala que existe um direcionamento, é muito importante que a gestão pública seja alinhada, que as empresas sejam alinhadas para que ganhe força e que a gente consiga atingir e entregar esses objetivos em 2030. Claro que tem um desafio muito grande, falaremos também sobre isso hoje, mas para passar aqui para vocês o que a gente está falando. pontos extremamente relevantes. O primeiro objetivo, erradicação da pobreza, desculpa. O segundo, fome zero. O terceiro, extremamente crítico nesses dias de pós e durante pandemia, a boa saúde e o bem-estar. Quatro, educação de qualidade. Quinto, também algo que a gente vem falando bastante, a questão de igualdade de gênero. O sexto objetivo, água limpa e saneamento. O sétimo, energia acessível e limpa. O oitávio, emprego digno e crescimento econômico. Outro grande pilar nessa, extremamente impactado pela pandemia e que é um pilar bem importante também para a discussão. O nono objetivo, é indústria, inovação e infraestrutura. O décimo, fala sobre a redução das desigualdades. O objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Aqui tem muito do trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Bright Cities e a gente vai mostrar um pouco, tangibilizar esses conceitos hoje para vocês, mas que todos também são impactados pelos indicadores de cidades. O 12, é consumo e produção responsável. O 13, combate às alterações climáticas. O 14, vida debaixo d'água. O 15, vida sobre a terra. O 16, paz, justiça e instituições fortes. E o 17, parcerias em prol das metas. Então, muito importante a gente repassar para esses motivos, sempre revisitar, entender quais são as nossas ações como cidadão, como empresários, como pessoas voluntárias, organizações, para que a gente chegue em gestão pública, é claro, para que a gente chegue a atingir as metas que foram definidas. Então, a gente sempre gosta bastante de revisitar esse quadro, apesar que Sônia já deve ter isso, né, Sônia, já a sua vida aí está sendo muito investida nesses objetivos, né, em como alcançar e como ajudar as organizações a alcançarem os objetivos de desenvolvimento sustentável, certo? Eu acho que essa é uma agenda, uma agenda mundial pacificada, né, entre todos os países membros da ONU, uma agenda que veio substituir os ODMs, né, o objetivo do desenvolvimento do milênio, se a gente lembrar isso, a gente tinha antes dos ODS os ODMs, que eram oito objetivos, que eram só para países em desenvolvimento, né, então hoje a gente tem 17, que são para todos os países, porque os desafios são para todos, né, todos os países, todas as pessoas, então é uma agenda inspiradora, mas muito prática, né, foi que você falou, 169 metas, são 231 indicadores, quer dizer, é um framework que a gente chama, né, em que a gente tem que seguir, acho que já está pronto, e você lendo, né, eu fui te acompanhando, né, Raquel, é muito bonito, né, além de tudo é muito bonito. É, e é importante que a gente trabalhe com isso, a gente relê, né, porque relê é empregar uma força em relação a e nós estamos no caminho para ajudar e criar essas ferramentas e atingir isso. E trazendo para o nosso, né, contexto de cidades inteligentes, né, e do que hoje a Bright Cities, ela executa, eu trouxe aqui um exemplo, né, de como isso é na prática, né, a Bright Cities, falando um pouquinho da nossa plataforma aqui, a Bright Cities, ela é uma plataforma de diagnóstico de cidades, a gente gera diagnóstico de qualquer cidade aí do Brasil, fazendo, né, a coleta de dados oficiais, então a gente traz isso com uma metodologia nossa e gera uma nota em 10 áreas que são analisadas da cidade. E aí, com isso, a gente consegue ter a identificação de quais são as áreas que precisam melhorar. E aí, o que a gente fez? Dentro dessa metodologia, a gente utilizou, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável como, né, grande incentivo, né, ao nosso, aos nossos, as métricas que a gente iria utilizar. Então, a gente transformou, tangibilizou em indicadores os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Aqui a gente já está na plataforma, a plataforma é a brightcities.com.br, qualquer um pode acessar, ter acesso aí ao diagnóstico geral de qualquer cidade do Brasil, é só colocar lá na home a sua cidade e a gente consegue aí ter geral diagnóstico. E na parte exclusiva tem a parte que a gente detalha esses indicadores. Então, o que nós fizemos? A gente criou uma plataforma para gestão pública ou para organizações, ou o próprio cidadão que queira entender aí a como está a sua cidade, na área de meio ambiente, na área de segurança, de educação, na área de urbanismo, na área de energia, na área de tecnologia e inovação, mobilidade. Então, a gente juntou tudo isso nessa plataforma fácil de acessar e de visualizar e a gente começou a detalhar aqui quais são, então, os indicadores para a gente poder atingir esses objetivos. Então, aqui a brightcities, ela mensura, né, 160 indicadores. Eu estou usando como exemplo a cidade de Campinas e a área de meio ambiente. Então, quando a gente entra aqui, a gente avalia quais são os 20 indicadores que nós estamos avaliando, esses indicadores globais, e qual que é a correlação deles, o que que eles estão buscando entregar em termos dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, por exemplo, a gente avalia qual que foi o consumo total da cidade, per capita, está muito acima da média, está abaixo, obviamente, todos os indicadores a gente avalia para os 100 mil habitantes. E qual que é, avaliando, né, a performance da cidade nesse indicador, o que que lá traz? Nesse caso, traz uma indicação que Campinas tem um potencial de melhora, para quê? Para atingir, né, melhorar a performance, para que a gente possa atingir três dos objetivos que estão, né, está correlacionado aos três objetivos de desenvolvimento sustentável, os seis, o onze e o doze. Então, isso faz com que a gente consiga mensurar a situação atual, né, da cidade, e ir mensurando como que ela está melhorando ou não, que a gente vai atualizando esses dados, e também, né, ser sugestões para a cidade em termos de melhora. Então, para cada um, né, eu peguei aqui um exemplo de um dos indicadores que a gente avalia, mas se a gente clica nele, ele vai mostrar, dentro do nosso banco de soluções, que são soluções mapeadas do mercado, do mundo todo, boas práticas, quais são as 23 soluções que nós encontramos, que nós sugerimos, para que a cidade de Campinas melhore esse indicador. Então, é uma ferramenta muito prática para entender, identificar onde está o problema, onde estão as oportunidades de melhoria da cidade e quais são as possíveis aí soluções. E para isso, né, a gente utilizou, foi muito relevante para nós utilizar os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque é uma discussão global, né, baseada em especialistas que dão indicações e caminhos para que a gente entenda como fazer esse diagnóstico das cidades. Então, usamos esses indicadores globais, sempre padronizados, e usamos também esse pilar, que é super importante para a gente, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, aqui, vai trazer aí, de uma maneira rápida e fácil, um roteiro para que a cidade, né, possa ter a sua transformação digital, possa ter a sua melhoria de performance em todas as áreas, para que a gente atinja, né, o nosso principal objetivo, que é gerar uma maior qualidade de vida nas cidades, né. Todo esse contexto de cidade inteligente é muito baseado, né, não em só trazer a tecnologia. A tecnologia é um meio para que a gente melhore a eficiência dos serviços públicos e melhore, né, a qualidade desses serviços. Então, aqui a gente traz, né, um pouco do nosso trabalho, que é o nosso dia a dia, em termos de como ajudar as cidades a se tornarem cidades mais sustentáveis, cidades mais inteligentes. E agora, trazendo para o contexto, né, para a gente entender como que está hoje, né, falando, né, como que a gente está, como que está o cenário brasileiro, eu vou pedir para a Sônia colocar qual que é a visão dela, né, atualmente estamos aí no ano de 2021, a agenda é para 2030, então temos aí um prazo, né, para as metas da agenda, e como que você hoje, Sônia, avalia, né, o cenário brasileiro em relação ao atingimento dessas metas? Muito bom, Raquel. Bom, primeiro eu tenho que começar parabenizando, a plataforma é muito bacana, eu acho que tem o mérito, né, de reunir informação, acho que hoje quem tem a competência de conseguir fazer a melhor, vamos dizer assim, união, né, quer dizer, colocar esses dados de forma amigável, então, assim, primeiro parabéns, eu acho a plataforma incrível, a correlação com os ODS é maravilhosa, é aquilo que a gente diz de não reinventar a roda, né, já estão lá esses indicadores, então vamos somar, né, então, antes de mais nada, quero parabenizar, o trabalho com cidades é fundamental, as cidades inteligentes, então, realmente incrível aí o instrumento que vocês criaram, e sem dúvida só vai aumentar aí a quantidade de usuários, a visibilidade, então, parabéns. Então, quando você me pergunta do Brasil, eu vou dar um passo para o lado, assim, que o desafio da Agenda 2030 para o mundo é um grande desafio, né, quando a gente pega e olha, você leu os 17 objetivos, a gente está falando de acabar com a pobreza, né, a gente está falando tanto simples quanto isso, né, erradicar a fome, essas coisas não são simples, essas coisas não se faz plenamente em 15 anos, os 17, então, acho que, assim, ninguém deve ter muito a visão romântica de que chegaremos em 2030 com tudo atingido, né, fizermos a lição de casa, claro que não. Então, está todo mundo olhando e buscando, pandemia deu, teve um impacto importante nisso, né, na questão dos objetivos, o próprio secretário-geral da ONU colocou isso, quer dizer, a gente vai ter alguns gaps de ritmo, né, algumas diminuições de ritmo, e eu queria citar dois dados aqui para mostrar que esse é o desafio, é realmente monumental, né, eu vou olhar para o lado aqui, que é a minha cola, mas tem um estudo da própria ONU, né, eles pegaram quatro objetivos, quer dizer, quando fala de pobreza, né, a gente tem 700 milhões de pessoas na extrema pobreza hoje, né, quando fala do ODS-5, que é igualdade de gênero, por esse estudo da ONU, na verdade, do World Economic Forum, a gente ainda precisa de 257 anos para fechar o gap de gênero relacionado aí na questão econômica, né, o gap de gênero na questão salarial. Quando a gente fala do ODS-13, que é a mudança do clima, a gente está indo para 3,5 de aumento da temperatura, quando a gente não pode chegar a 1,1, né, um grau e meio, a gente está em 3,5. E quando a gente fala do ODS-14, que é a vida embaixo da água, a gente tem 8 milhões de metros, de toneladas de plástico a cada ano nos oceanos. Então, assim, a gente olha isso, a gente fica assim, fala, ah, não, não vai dar, né, não vamos conseguir. Mas a gente precisa olhar os dados para poder lidar com eles, né. E, por outro lado, tem um tracking muito bacana dos ODS, que foi feito pelo MSI, de como foi com 8.550 empresas que compõem um dos índices do MSI, né, que é o All Country World Index. E aí eles traquearam um pouco como essas empresas estavam em relação aos ODS. Eles chegaram assim, que 38% estavam alinhadas, então, né, os seus negócios alinhados aos ODS. 55% desalinhadas ou neutras e 0,2% fortemente alinhadas. Então, assim, Raquel, a gente tem um mega desafio, mas o que eu acho que é importante, né? A agenda está colocada. Então, claro, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, voltando à sua pergunta, quando a gente fala da matriz energética, né, o Brasil já se coloca muito bem nesse ODS, por óbvio, né, a nossa matriz energética é limpa, é mais limpa, independente de todos os debates aí que a gente sempre tem. Então, existe um trabalho muito bacana no Brasil do IPEA, que ele faz uma tropicalização dos objetivos, né? Então, ele olha, assim, para o Brasil, quais são as metas que a gente já está bem, quais metas que a gente teria que avançar mais. Então, para quem tiver interesse, eu recomendaria olhar essas metas, olhar esse trabalho do IPEA, que é muito consistente. E aí, só para finalizar a minha resposta de ODS, eu queria fazer um exercício rapidíssimo aqui com a gente, que é assim, né? Eu queria que a gente pensasse assim, se imaginasse em 2030. Então, pensa você, Raquel, Antônio, todo mundo que está acompanhando a gente, assim, um segundo, pensa como você queria estar daqui a 15 anos. uma cena, um projeto, alguma coisa. É assim, aconteceu, não aconteceu? Você não se imaginou nessa situação em 2030? Então, eu penso assim, se a gente no nível individual consegue realizar, o que a gente não consegue realizar no nível global? Então, eu sou otimista, apesar dos desafios, Raquel. Não, excelente. Nós somos também otimistas. Não adianta a gente só reclamar, né? Acho que a gente tem que entender que, hoje, a gente tem aí um hall de ferramentas que podem nos levar até lá. Está mais desafiador do que nunca, né? A gente passando pelo que a gente está passando. Mas, cada vez mais, ao mesmo tempo, a gente também tem a tecnologia nos ajudando, né? A encontrar soluções e acelerando todo esse processo. Então, vivenciamos isso também, que nem tudo ficou parado por conta da tecnologia no meio de uma pandemia. Então, isso somado à geração de dados, né? Que estão sendo cada vez mais crescente. Como utilizar isso para o bem do atingimento dos objetivos, né? Como um todo, seja pela gestão pública, seja pelo setor privado. E aí, você falou de um ponto muito importante, né? Na verdade, dois. A tomada de decisão baseada em dados, né? Você comentou, inicialmente, na sua fala, Sônia, isso é extremamente relevante, porque a gente não melhora o que a gente não mensura. Então, se a gente não mensurar como está a situação, se a gente não olhar os dados, identificar isso, dar o subsídio para o nosso desenvolvimento e planejamento, de onde a gente vai atacar, onde a gente tem que melhorar, a gente não consegue andar. Então, isso é bem interessante. E outro é que existe muito dado já disponível. Então, você falou sobre o IPEA, sobre como a gente já consegue isso de forma gratuita, acessar esse relatório. Então, também buscar, tem muita informação disponível, né? Muita informação relevante para quem quer fazer acontecer e quem quer, efetivamente, aplicar isso, esses conceitos, tanto na gestão pública quanto no setor privado. E aqui a gente traz, né, de novo, o comentário de que a Bright City, ela vem trazer exatamente a tendência à dor que existia, né? De como eu consigo, por onde eu começo, né? Para melhorar a questão das cidades e da eficiência das cidades. E aí tem o mapeamento que usa como base as ODSs, porque existe, né, todo um racional de incentivo, do que já funcionou, do que, aonde são os principais gargalos que a gente tem. Então, muito relevante mesmo essa introdução aí do assunto. E o outro ponto que você também comentou, que eu acho que é legal a gente falar um pouco mais, isso, né, tem sido a grande questão do momento, qual foi o impacto da pandemia no aumento da percepção da importância da agenda 2030, uma vez que as desigualdades, nós falamos um pouquinho disso aqui também, né, e recursos naturais, a nossa capacidade de sermos resilientes, entre outros desafios, estiveram na linha de frente aí desse momento. Então, essa é uma grande questão, né, que tem sido falado bastante, mas qual que é a sua visão, Sônia, sobre isso? Só fazendo o comentário dos dados, é isso mesmo, né, quer dizer, existe muito dado disponível, o desafio é como a gente organiza de uma forma inteligente, né, e disponibiliza, quer dizer, você organiza e disponibiliza. Então, de novo, acho que aí vocês agregam muito, e uma coisa que eu não comentei no começo, essa parte dos benchmarks da plataforma é muito rica, né, porque é a concretude, quer dizer, tudo bem, né, muita gente, ah, na teoria, tudo bem, mas na prática. Então, também, acho que esse lado que vocês trazem dos cases e nacionais e internacionais, né, de cidades, é maravilhoso. Então, só... É, muito bem lembrado, até a gente não comentou tanto, né, Sônia, mas muito bem lembrado que a gente também compara as dados das cidades do Brasil com outras cidades do mundo, para a gente entender, né, qual que é a performance das outras cidades, referente à nova cidade, para ver o que a cidade está fazendo bem, o que a cidade pode melhorar. E sempre levando, né, o conceito de colaboração, de aprendizado, para que a gente acelere o desenvolvimento das cidades. Muito legal. Isso, né, e eu acho que essa coisa da comparação, e quando a gente fala da cooperação, né, não por acaso, o objetivo 17 é de cooperação para implementação, né, quer dizer, sozinho não vai dar. Sozinho, de partida, a gente perde o jogo, né. Então, quer dizer, indo na questão da pandemia, Raquel, que você me perguntou, e também já faço uma correlação quando você falou de inovação, né, quer dizer, e o quanto a gente se tornou inovador no meio dessa pandemia, né, nós fomos obrigados. Acelerou, né. Pergunta do mundo de surpresa, né. É, andamos, sei lá, avançamos N casas no jogo, aceleramos anos a fio, coisas que estavam começando a engatinhar, né, home office, trabalho remoto e tal. Então, inovação, sem dúvida, foi um dos ganhos desse momento triste que a gente está vivendo. E para a agenda ISD, para a agenda de sustentabilidade dos ODS, foi muito positivo, não tem como não falar isso, né, quer dizer, a gente já vinha de movimentos, principalmente aí do mundo dos investidores, valorizando essa agenda, inserindo ODS na sua tomada de decisão, a gente já vinha de uma série de movimentos, mas o ano de 2020 mostrou, pela dor, né, pela dor, que uma questão social, que é saúde, relacionada ao meio ambiente, pois a economia é lockdown, quer dizer, então, essas coisas estão interligadas e a gente percebeu como nunca isso na pandemia, né. Então, o impacto desta crise, a gente compara muito a crise da pandemia com a crise de 2008, a crise financeira, né, a gente faz um comparativo ali que, na época da crise financeira, muito se falou da recuperação, né, claro, sempre se fala no momento de crise como vai ser a retomada, né, e naquele momento havia muito desejo e planos e propostas para você ter uma retomada privilegiando o desenvolvimento sustentável, né, e se você vai tomar uma decisão de usar uma determinada matriz, já vai para uma matriz mais limpa e tal, mas essas coisas não se efetivaram na medida do que a gente pretendia como mundo e agora a gente vê, de fato, essa agenda do desenvolvimento sustentável sendo olhada e priorizada. Então, a diferença que a gente traz de 2008 para 2020 é a raiz da crise, né, ali era uma crise financeira, o financeiro determinou a retomada, aqui é uma crise muito mais profunda do humano, né, isso pegou em cada um de nós, e aí a gente entende que essa interação das questões sociais, ambientais, econômicas e SD veio muito na esteira da raiz dessa crise. Então, o impacto do ponto de vista de visibilidade, de entendimento que isso é importante, de que é para lá que a gente tem que ir, é total e é muito positivo. Por outro lado, claro, a gente tem todos os desafios que você trouxe das desigualdades, a crise exacerba essas desigualdades e traz uma série de mazelas aí muito mais à luz. que são os desafios que a gente tem que enfrentar, né? Não, sem dúvida. E você trouxe, né, a questão, o tema dos ESGs, né, do ESG, e a gente acredita que vale a pena a gente aproveitar que você é tão especialista no assunto para fazer uma breve explicação do que é. É um tema que muita gente está ouvindo falar, mas a gente sempre acredita que é muito importante a gente falar muito bem do conceito, né? Se você puder fazer aí uma introdução a esse tema para que a gente pudesse explorar ainda mais. Vamos lá. ESG, na verdade, é uma sigla em inglês para ambiental, social e governança. Então, E de environment, S de social e G de governance. Então, a gente está falando dessas três dimensões, ambiental, social e governança. Que, na verdade, nada mais é do que um conceito que surgiu lá em 2004. John Elkington, que é um dos principais estudiosos de sustentabilidade, ele lançou o conceito do triple bottom line, né? Ele tem um livro, para quem tiver interesse, chama Canibais com Garfo e Faca, que foi lançado lá em 2004 e que trouxe a proposta desse conceito. E aí, lá em 2004, ele dizia isso. Ele dizia que o triple bottom line era você sair de um modelo puramente econômico-financeiro, na avaliação de uma empresa, especificamente falando do mundo corporativo, para um modelo que considerava também questões ambientais, sociais e de governança, né? Então, esse conceito do triple bottom line surge lá em 2004. Nós, profissionais da área, trabalhamos com ele, né, esse tempo todo, que, na verdade, é também sustentabilidade. Então, eu acho importante a gente trazer, e ótima a sua pergunta, Raquel, porque muitas vezes a gente tem ouvido, e é natural, quando alguma coisa ganha visibilidade, a gente ouve algumas coisas meio desencontradas, né? Então, eu já ouvi, por exemplo, a USG, evolução da sustentabilidade. Não, não é não. A gente está falando da mesma coisa na essência. Sustentabilidade é isso, é trazer um novo padrão de operação, de comportamento, de lógica corporativa, de finanças, que considera social, ambiental, governança. E aí, eu, na verdade, eu uso um termo, até saiu no artigo do Valor, o ano passado, em abril, que é o EESG, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que trazer o E do econômico para junto do ESG, do ambiental, social e governança. Que, na verdade, é uma sigla. Eu sou uma pessoa de comunicação, então, eu acredito muito na força da linguagem para mudar comportamento, né? Então, quando eu falo assim, ah, o mundo do EESG, eu vejo muitos presidentes olhando e falando, ah, aí sim, porque o econômico está junto, né? E sempre está. Ah, mas se a gente fala só de um mundo ambiental, social e de governança, parece que tem alguém cuidando do mundo econômico, financeiro, em outro lugar, né? Então, assim, a gente está respondendo didaticamente a isso. A gente está falando de uma sigla que fala dessas questões sociais, ambientais e governança, né? Que não é nova. Ela ganhou essa visibilidade porque ela é uma sigla muito usada do mundo financeiro, né? Os investidores usam, assim, fatores EESG na tomada de decisão de investimento. Então, a gente traz muito do mundo financeiro e do mundo de investidores essa terminologia que explodiu a sigla mais usada em 2020, né? Em 2021, ainda bem. Mas, na essência, a gente está falando de um novo modelo de operar o mundo, de operar uma empresa, de se comportar, de fazer negócios, que é o mundo da sustentabilidade do ESG ou do EESG ou do ASG, né? Quando a gente vai para o português, a gente também vê muito a sigla ASG, Ambiental, Social e Governança. Não, excelente. Uma aula, né? Uma aula sobre o que significa a sigla. E você tem razão, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, muita gente ainda relaciona muito a só meio ambiente. A gente não é... O conceito é muito mais amplo que isso. E a importância de levar isso, correlacionar isso desse mundo empresarial, que é a questão dos QPIs, né? de você ter indicadores para você mensurar isso, né? E muito legal também ouvir que a sigla foi a sigla mais falada em 2020, porque quer dizer que a importância, né? Esses três pilares, né? Cada vez mais na tomada de decisão, de onde investir ou na preocupação das empresas. E isso a gente traz também muito forte aqui para esse conceito, né? Para que a gente entenda isso, essa associação com as ODSs e como que gestão pública está no meio de tudo isso. Como que você vê essa aplicação na área também de cidades, Sônia? Bom, é total, né? Quer dizer, eu acho que de novo é um framework, né? De novo é uma trilha, quer dizer, ah, quais são os desafios por onde eu... Ah, tem 17. Então, aqui os 17, né? Objetivos com indicadores muito claros, né? Então, assim, a aplicação disso para cidades, que é o trabalho que vocês vêm fazendo aí com total competência, né? Por relacionar os desafios da gestão pública, quais são esses desafios, né? Onde eles dialogam com os ODSs, onde eu consigo aprofundar mais, né? Então, assim, a aplicabilidade é total. O bacana dos ODSs é que eu acho que ele vale para todas as dimensões, né? Para a dimensão individual, quer dizer, onde eu me enxergo nesses objetivos, onde eu posso colaborar, que é isso, né? Você me apresentou como SDG Pioneer, que foi um reconhecimento que eu recebi da ONU, pelo trabalho nos ODSs. É um reconhecimento pessoal, né? Quer dizer, eu e outras pessoas no mundo, e veja bem, muitas outras pessoas que não receberam oficialmente o reconhecimento também são pioneiros e trabalham para isso. Então, a dimensão individual, a dimensão corporativa, a dimensão pública, né? Então, é total essa aplicação, e é muito bom que você trouxe, Raquel, de que o meio ambiente, que às vezes as pessoas correlacionam sustentabilidade só com o meio ambiente, e é verdade, porque ele acaba sendo a parte mais visível, né? Quer dizer, quando eu falo de meio ambiente, sei lá, desmatamento, desastre ambiental, derramamento de óleo, quer dizer, essas coisas estão muito próximas das pessoas e elas acabam, né? A preservação das espécies, né? Enfim, mas eu até brinco nas minhas apresentações que eu faço, as apresentações que eu faço, o primeiro slide que eu tenho é assim, né? Eu falo o que é sustentabilidade, trago esses conceitos que eu te falei, mas antes eu ponho o que não é sustentabilidade, né? Aí eu ponho assim, não é abraçar árvore, não é beijar criancinha, né? A gente não está falando disso, apesar que é ótimo abraçar árvore e é ótimo beijar criancinha, mas a gente está falando de uma agenda maior que isso, mais corporativa, uma agenda de negócio, né? Quando, lógico, eu estou no meio corporativo, mesmo quando eu estou na gestão pública, né? Então, a aderência dos ODS a esta agenda pública é incrível, muitos municípios já fazem planos de governo baseados em ODS, né? Estados, então, é muito bacana ver esse movimento e ele é muito prático, no fim do dia é isso que eu acho, quer dizer, ele já está pronto, é uma questão de olhar para isso de um ponto de vista de gestão, né? Ele é prático, ele é comparável, né, Sônia? A gente consegue, a gente está dando aí ferramentas de novo, indicadores para a gente entender a situação da cidade e ajudar, né, nesse plano de onde atacar primeiro. Os orçamentos das cidades já eram, né, bem restritos, agora ainda mais com a queda em arrecadação, com o aumento de gastos na área da saúde, cada vez mais os gestores têm esse desafio de saber muito bem aonde apicar, onde investir, né, onde utilizar o recurso, não só os recursos, os recursos financeiros, mas os recursos humanos, os recursos também ambientais aí que a gente tem nas cidades. Um ponto extremamente relevante, né, como utilizar todo esse conceito, essas metas, toda essa definição dos objetivos aí em prol de uma melhora de estratégia, né, para o desenvolvimento das cidades. Muito interessante. E aí, um outro ponto que a gente sempre fala, né, em relação a sigla ESG, a gente viu que ela ficou, ela pegou, entrou definitivamente na agenda do mundo corporativo. E pode-se dizer que ela ajudou as empresas a se comprometerem à agenda de 2030 também, aos ODSs. Como que você vê essa questão sendo, né, uma pessoa super importante também na organização do Pacto Global, né, reconhecida como uma pessoa que é muito influente, muito importante isso para a gente, acho que parabenizo também você, aí todo mundo está assistindo aqui, acredito que a gente tem que ter esse reconhecimento a você, como você traz isso, né, da questão da agenda também para o mundo empresarial. Como que você vê isso, né, está virando também algo que não se fala, quando se fala num planejamento de uma empresa também considerado as ODSs? Primeiro, obrigada pelas palavras, eu acho que todos nós estamos fazendo o nosso papel, né, eu vejo casos maravilhosos, você aqui, vocês, então, assim, acho que todo mundo tem um papel, então, obrigada. Não, olha, eu, primeiro assim, eu sou fã do setor privado brasileiro, né, quer dizer, eu, os meus dez últimos anos foi como réde de sustentabilidade da Bolsa, né, então, eu interagia o tempo todo com empresas e investidores, fui presidente do Conselho Deliberativo do ISE por dez anos, então, assim, estive ali no dia a dia com as empresas e as empresas brasileiras, elas querem fazer bem feito, elas vão atrás das últimas tendências, quer dizer, hoje não tem uma iniciativa internacional de sustentabilidade em que você não tenha algum brasileiro envolvido ou liderando, né, e que as empresas brasileiras já não estejam vendo, adotando, procurando seus caminhos, e isso é verdade para a Agenda 2030, a Agenda dos ODS, então, não é de hoje, né, as empresas, por exemplo, os ODS foram lançados em 2015, na época, de novo, eu era a head da Bolsa e presidente do ISE, a gente já inseriu na metodologia do índice de sustentabilidade empresarial, né, isso que quer dizer o ISE, índice de sustentabilidade empresarial, os ODS, já no ano de 2016, né, então, por exemplo, todas as empresas que querem estar no índice de sustentabilidade de Bolsa, desde lá, já vem dialogando com essa agenda, isso para dar só um exemplo, né, então, assim, eu acho que o fato do ISD ganhar visibilidade que ganhou ano passado e que segue, né, não é uma onda, não é nada disso, não tem um impacto direto na adoção da Agenda 2030 para as empresas, na minha visão, porque isso já vinha vindo, né, as empresas já vinham declarando nos seus relatórios como é que elas correlacionavam o ODS, fazendo matriz de materialidade, né, que é um instrumento muito, muito forte aí, que é definir o que é relevante que eu coloque no meu relatório para os meus leitores, né, o que que os meus stakeholders querem saber de mim, quais são os temas materiais, em geral, esse instrumento já é correlacionado com matriz, com ODS, então, então, é claro, agora tem desafio, né, a profundidade, o como, será que os líderes estão envolvidos nisso, acham que a Agenda 2030 é muito abstrata, né, porque a gente lida com isso, quer dizer, às vezes pode achar, ah, isso é bonito ali para a ONU, né, mas no meu dia a dia, não, não é, né, então, acho que a gente lida com esses desafios, mas em termos de se alinhar, e não estou falando só de grande empresa, viu, Raquel, porque às vezes também tem essa dúvida, ah, isso também é para empresa listada, não, a gente vê muito trabalho bacana de pequenas e médias empresas, o Google pode dar milhões de caminhos, fazendo um belo trabalho relacionado ao ODS também. É, um papel de todos, né, Sônia, e que interessante a gente saber que isso já estava numa caminhada há muito tempo, e que a gente diz que o desenvolvimento das cidades, a evolução que a gente quer, atingir a qualidade de vida que a gente quer, não é só um papel da gestão pública, é um papel, né, que tem um importante papel aí do setor privado, da academia, das universidades, do próprio cidadão, é o conjunto desses quatro fatores que vai fazer o negócio acontecer, que vai fazer a transformação acontecer. Não adianta só a gente esperar do setor privado, não adianta só a gente esperar do setor público, isso tem que ser todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é alcançar, né, essa melhora aí do nosso dia a dia, sendo, por mais transparência em relação aos serviços, por mais qualidade e por mais eficiência, né, que é o nosso, nosso grande objetivo, e tudo isso sendo feito de uma maneira que tem um impacto muito menor e muito, uma preocupação muito grande com toda a questão do meio ambiente. Então, isso é importante a gente sempre, né, acho que explorar essa questão que tem o papel de cada um daqui, né, de cada um, seja no qual setor a gente seja, a gente precisa trabalhar todo mundo, mesmo em prol, mesmo objetivo. e aqui até vem, né, uma pergunta, vou iniciar aqui a introdução das perguntas, as pessoas estão nos assistindo, vem uma pergunta da Liniela Rua, né, qual que é o papel da iniciativa privada na agenda de cidades inteligentes? E é legal entender um pouco também, né, Sônia, de você, o que você vê pela essa questão de cidades inteligentes, mas também vou contribuir aqui, né, sendo o nosso foco principal com a Bright Cities. É um pouco do que eu acabei de te explicar, né, Daniela, a questão da importância, né, da transformação das cidades não vai vir só pelo setor público, setor público, né, não tem essa capacidade de atender todas essas demandas, porque houve uma urbanização muito grande, houve um crescimento muito grande das cidades, onde, né, os serviços tiveram que acompanhar e não conseguiram acompanhar de forma tão acelerada. Então, precisa do papel também das empresas, precisa do papel do cidadão para entender e colaborar, nessa melhoria, identificar onde estão os problemas, participar, entender, conhecer muito bem a sua cidade. Então, o setor privado também tem um papel fundamental para que a cidade se torne cada vez mais inteligente, colaborando com as iniciativas, entendendo quais são as principais questões, né, da cidade, e avaliando o que ela pode, o que ele pode, né, o setor contribuir, quais são as grandes empresas daquela cidade, né, como que está a questão da gestão daquela cidade, para que possa, né, entender como transformar aquela cidade numa cidade melhor, até dos seus próprios funcionários, também para o desenvolvimento econômico, isso tem impacto direto no desenvolvimento econômico, né, das cidades. E na sua visão, Sônia, assim, o que você vê como cidade inteligente, que é outra questão, né, a gente fala, cidade inteligente, na nossa visão, é muito mais do que a questão da tecnologia, né, usar isso, tecnologia de inovação, para o bem-estar, para entregar os serviços melhores. Perfeito, acho que a sua colocação é perfeita, e é isso, né, quer dizer, eu acho que o segredo é a união dos papéis, né, papel público, papel privado, quer dizer, todos os, o autorregulador, o regulador, quer dizer, essa engrenagem só funciona se todo mundo for cobrindo o seu papel. É claro que tem momentos em que um sobrepõe o outro, né, quer dizer, nada é perfeito, então uma deficiência daqui acaba puxando um pouco mais um papel de outro ator. Mas primeiro essa tua colocação eu acho que ela é perfeita, quer dizer, a gente tem que ter para o avanço, né, quando a gente fala desenvolvimento sustentável, cidades inteligentes, um meio de vida viável para todo mundo, né, quer dizer, isso só se faz mesmo com todos esses papéis sendo desenvolvidos, né. E quando a gente fala do setor privado junto às cidades, quer dizer, a empresa, ela está dentro de um ecossistema, tá certo? Ela está estabelecida numa cidade, ela tem um papel uma responsabilidade social, né, esse termo, ele tem uma raiz muito bonita e ele era muito usado lá atrás, né, quando a gente vai lá nos primórdios, antes da responsabilidade social das empresas, isso não se perde, né, é óbvio, porque muda conceito, mas as questões estão aí. Então, assim, a gente vê, né, talvez, sei lá, se a gente pegar o exemplo de uma cidade pequena em que a sua economia gira muito em torno de uma empresa, a gente tem vários exemplos assim, né, a empresa é o motor ali daquela economia, você consegue ter isso muito claro, né, a importância das parcerias público-privadas, as importâncias, a importância das alianças que são feitas, né, então aí eu acho que é uma questão de extrapolar isso para municípios como São Paulo, como Campinas, municípios maiores, quer dizer, é fundamental que a gente possa fazer uma agenda positiva de trabalho em parceria, né, em cooperação, quer dizer, quais são os desafios, onde é que eu, empresa, posso colaborar, onde é que você, setor público, pode colaborar, e qual é o ganha-ganha, né, porque todos vamos ganhar, então, assim, é fundamental, de novo, o setor privado, a gente sabe o poder que tem, né, a diferença que pode fazer e vem fazendo, né, então acho que, e é isso, Raquel, quer dizer, cidades inteligentes é muito além, para mim, sempre quando falo desse termo, é muito além de tecnologia, né, cidade inteligente em todos os sentidos, uma cidade inteligente, como você falou, né, que viabiliza uma qualidade de vida que não necessariamente vem pela tecnologia, né, pode vir por várias outras coisas. Exatamente, e os frutos, né, Sônia, de você trabalhar, né, alinhado com as ODSs, né, a questão do ESG, isso vem não só em resultados, né, econômicos, mas também a visibilidade da própria empresa, como o Mac, e também dos gestores públicos de estar buscando, né, algo em prol da melhora da qualidade de vida como um todo, então, assim, tá bem, é isso, é só o ganha-ganha, é o que você comentou, todo mundo ganha, as empresas ganham, né, o cidadão ganha, a gestão pública ganha, porque é muito complexo você gerenciar uma cidade, se você tem a ajuda de todos com o mesmo objetivo, tá bom, tá, vai ser mais rápido e fácil, né, alcançá-lo, de algo que realmente tem uma complexidade muito grande. E aí vem uma, a gente entra para uma outra pergunta aqui do Alexandre Gouveia, que ele fala que o ESG está agora na pauta dos CEOs das grandes empresas, né, e como inserir isso na pauta dos governantes, né, seja a nível federal, estadual ou municipal, associado às ODSs, e como os ESGs conversam com os smart cities? Acredito que essa pergunta a gente já respondeu, a Sânia acabou de responder da correlação, né, do ESG e das cidades inteligentes, mas essa questão de como a gente insere, né, na pauta dos governantes também a questão do ESG, Sônia, se tem alguma dica, alguma sugestão aqui de como que a gente pode incentivar cada vez mais isso, né, a gente falou um caminho aqui super importante das ODSs, mas o que você tem visto, você tem visto algo que seja legal a gente comentar aqui como incentivo? Olha, Raquel, eu acho que é o seguinte, por trás dessa pergunta do Alexandre, a gente está falando de pessoas e lideranças, né, quer dizer, a mudança passa pela pessoa e por uma tomada de decisão, quer dizer, quem são os governantes? São pessoas que estão em determinadas cadeiras que tomam determinadas decisões que fazem mudanças estruturais em escala e etc., né, e da minha experiência com CEOs, com presidentes de conselhos, né, hoje essa discussão está nos conselhos de administração, né, o ano passado avançou muito isso junto a presidentes, a conselhos, passa pelo entendimento, primeiro do valor dessa agenda, né, quer dizer, a hora que um governante e uma pessoa em posição de decisão entende do que a gente está falando, entende que a gente está falando que a gente vai viver num mundo de economia de baixo carbono, quer queiramos ou não, porque senão não vamos ter mundo, é simples assim, né, então assim, tudo bem, a gente pode discutir quanto tempo, ah, vai ser cinco, vai ser dez, vai ser quinze, ok, mas que a direção é essa, é essa, se eu sou um empresário, se eu sou um governante, eu tenho a responsabilidade para olhar para aquilo que eu estou gerindo e pensar se ele vai ser compatível com esse futuro de baixo carbono, por exemplo, né, então, como sensibilizar governantes, como fazer, e muitas organizações aí, o Pacto Global, a GRI, o Cebedes, o Etos, grandes atores, PRI, CDP, eles dialogam muito com o setor público, justamente nessa linha de sensibilizar para o que essa agenda traz, né, e por que que a gente tem que trabalhar nesta agenda, então, na hora em que esse diálogo se estabelece, e aí vem a importância da comunicação, sabe, Raquel, quer dizer, na hora que eu vou sentar com o governante público, eu tenho que falar a linguagem dele, eu não posso falar a minha, eu não posso ir lá para o Tecniquês, né, falar do EAC, porque ele não vai me ouvir, né, então eu tenho que ser prático, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que preparar a minha narrativa para que ele entenda que aquilo que eu estou trazendo ainda é importante para ele ali na tomada de decisão que ele tem que fazer, né, então eu penso que é isso, é você ter um canal de acesso e você ser muito eficiente nesse diálogo, você mostrar o valor concreto, né, porque assim, a gente costuma dizer que assim, ninguém duvida, ninguém é contra um mundo mais sustentável, que a gente respeite direitos humanos, que preserve o meio ambiente, alguém é contra isso? Não, né, essa é uma agenda positiva na essência, o desafio é o como? O desafio é trazer toda essa agenda que ainda está em construção para ser viável no meu hoje, né, para ser viável na minha cadeira de prefeito, na minha cadeira de governador, na minha cadeira de ministro, então, lógico, eu estou fazendo uma, vamos dizer, uma colocação de helicóptero aqui, a gente tem N outras agendas que dialogam com isso, mas na essência eu acho que é isso, é uma questão da gente achar os canais, desenvolver uma narrativa, uma argumentação e desenvolver uma agenda conjunta, que de novo, havendo ganha-ganha, ela vai se estabelecer, eu acredito nisso, né, eu acredito que a medida que a gente consegue colocar este lado da agenda, que é o lado, né, na agenda 2030, isso é um desenvolvimento para todo mundo, aí fica mais fácil o diálogo. É, e tem também, acho que, acredito, um pilar bem importante também da participação do cidadão em cobrar essa agenda também, cada vez mais, né, a questão do engajamento do cidadão, entender, né, a importância e cobrar essas melhorias e que hoje, né, com a questão de redes sociais a gente consegue ter uma participação muito maior, isso também influencia para que esses governantes comecem, né, a absorver cada vez mais a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis nos seus discursos e nos seus reais planos e ações, né, a gente já vê hoje uma mudança, né, de fala, de muitos, do próprio, nas últimas eleições, de já estar utilizando, né, a questão de essa preocupação, entender o seu plano e quais são as ações em cada um dos objetivos, mas que isso seja feito de uma maneira bem ampla, independente do tamanho da cidade, né, que isso seja cada vez mais implementado de uma forma muito forte em relação a, eu vou desenvolver uma ação, eu vou aplicar um recurso, o que que, né, isso vai me trazer em termos de resultados efetivos dentro de todo esse nosso trabalho do todo, né, da cidade. E aí você também falou de um ponto que é importante dos resultados, a comunicação desses resultados, né, é claro que todo mundo, né, acho que você falou bem, ninguém é contra, né, uma agenda que traz tantos objetivos importantes, porém, como a gente fazer, como mensurar isso, e isso a gente hoje tem diversas ferramentas, você também comentou diversas organizações que ajudam nesse, nessa, nessa busca, agora, como que cada vez mais a gente deve mostrar que esses resultados, né, trazem muitos benefícios, né, a gente, recentemente a gente, viu uma pesquisa que as empresas que buscam mais, também, mais alinhadas com esse G, elas entregam um melhor resultado financeiro, né, Sônia? Então, isso, assim, efetivamente traz um resultado, não só um resultado do bem-estar, mas também financeiramente mais sustentável, né, melhor em termos disso, então, como a gente também começa a trazer isso para a gestão pública, as cidades que estão mais alinhadas, que estão mostrando aí, monitorando muito melhor o seu desempenho, o quanto elas vão ser mais assertivas na tomada de samba, no plano, né, e no investimento que elas têm, e vão gerar um resultado melhor em, seja, em redução de homicídios, em melhora de qualidade do ar, e aí, diversas áreas que a gente tem aí na área da educação tão crítica, né, mas como que a gente pode usar isso para comunicar os resultados e incentivar que outras cidades cada vez mais utilizem, né, sem dúvida nenhuma quando a gente faz a troca de uma boa prática, a gente tem essa questão da cooperação entre cidades, outras cidades falam, olha, consegui atingir aqui uma redução de 30% do custo nessa área, nessa entrega desse serviço e ainda está melhor, então, o que ela está fazendo, como que a gente consegue usar essas boas práticas aí entre cidades. Isso também é um papel, né, que a gente vem falando bastante na Bright City, divulgando, hoje a gente também tem um marketplace de soluções e é gratuito, qualquer um pode entrar nesse marketplace, está disponível para todos os gestores públicos ou provedores de soluções que tenham soluções interessantes para a cidade, entrem, né, de novo no nosso site que a gente divulga muitas boas práticas e isso faz com que a gente também consiga que todos os governantes tenham isso em mente, a hora que vê, né, o ganho, né, o resultado que isso traz, como que eu aplico na minha cidade, ganho experiência de outras e acelero, né, todo esse processo de transformação. E aí, muito interessante também que veio uma pergunta do Sérgio Gonçalves, falando sobre que os fundos de investimento ESG, eles podem se expandir ainda muito mais no Brasil, que em outros lugares do mundo existem incentivos para investidores em outros países. E no Brasil, como que está essa pauta? Então, Sérgio, sem dúvida, né, eu acho que a gente, bom, a gente tem o mercado europeu sempre liderando, né, essa agenda, os investidores europeus, os produtos, tem muita regulação, né, regulação também ajuda nesse caminho, desde que ela venha na hora certa, né, eu acho que regulação a gente tem que tomar cuidado, ela tem que exprimir, né, e concretizar o movimento de mercado, então, a gente tem aí um mercado europeu muito bem consolidado, muito maduro, e a gente tem o Brasil criando as suas opções, não é de hoje também, né, a gente tem, por exemplo, a iniciativa da ONU, o Princípios para o Investimento Responsável, PRI, que tem um capítulo Brasil muito consolidado, muito bacana, com muitos fundos que são signatários, né, agora, claro, a gente tem que criar mais produtos, a gente tem que ter mais investimentos indo para essas opções, mas, assim, a gente teve um movimento bastante acelerado, né, no ano passado, então, se a gente comparar 2020 com 2019, 2018, a gente teve muito mais recurso sendo direcionados para esses tipos de fundos ISG, né, e novos produtos surgindo, operações sendo feitas, Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, então, assim, eu entendo que, é claro que a gente nunca pode ver esse mercado isoladamente, a gente tem que ver dentro de um macro cenário, um macro cenário econômico, político, de desafios, e etc., mas eu acho que, assim, tende a crescer muito mais, não tenho dúvida disso, e a gente vê, sim, apetite e espaço, né, para que essas coisas aconteçam, e eu sou bastante otimista nisso. Eu queria fazer dois comentários, Raquel, do que você trouxe, primeiro, assim, a composição de resultados, né, é fundamental, quer dizer, quando a gente fala disso, e quando a gente fala de uma agenda que é social, ambiental, governança, econômica, os resultados têm que ser vistos em todas as dimensões, né, é um resultado financeiro por óbvio, ele tem que ser, senão ele não é de sustentabilidade, ele é de qualquer outra coisa, né, mas é um outro tipo de resultado financeiro que também olhe para a qualidade de vida, que também olhe para outros tipos de indicadores, felicidade, né, quer dizer, a gente começa a falar deste tipo de coisa, então a composição de resultados é fundamental, uma questão das novas gerações, isso eu ia fazer um comentário numa fala anterior sua, quando a gente fala do cidadão, você trouxe muito isso, e assim, a importância do cidadão como cobrando e se posicionando, e a gente não pode, é lindo ver que esta nova geração que já assume papel de liderança e é a própria, a próxima geração de líderes, já traz isso na essência, né, o meu sonho ao fazer 18 anos era ter um carro, não é mais o sonho dessa geração, carro para quê, não, pelo amor de Deus, ia estar correto, são outros tipos de modais, é outra forma de operar esse mundo, né, então a nova geração, ela já traz isso na essência, o que também é muitíssimo animador para essa agenda, e por fim, quando você fala da pressão que o consumidor ou o cidadão pode exercer sobre os agentes públicos, isso é fundamental, eu tenho uma frase que eu digo assim, que para mim essa agenda da sustentabilidade entra por três caminhos, pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né, então acho que assim, o amor é quando a gente acredita nessa agenda, entende que ela tem que acontecer e vamos fazer ela acontecer, pela dor é isso, né, é pressão, é perda financeira, é uma empresa que teve um desastre ambiental e perdeu valor em bolso, então assim, ela nem acredita muito nessa história de sustentabilidade, mas ela não quer sofrer de novo, então ela adota essa agenda, ou então pela inteligência, né, é a percepção de que é para lá que a gente vai, é diferencial competitivo, é novas oportunidades de negócio, então deixa eu me antecipar, então acho que assim, a gente hoje tem um mundo e ainda o terá por muito tempo em que há caminhos que vêm pelo amor, caminhos que vêm pela dor, caminhos que vêm pela inteligência, mas o importante é caminhar, né? Não, excelente, exatamente, a gente fazer diferente hoje do que a gente fazer no passado, melhorar, né, a gente diz bastante aqui na Bordes, o nosso slogan é upgrade our city, né, vai dando upgrades, a gente não tem como, né, zerar o que a gente construiu até hoje e começado, né, tudo de novo, mas vamos olhar a infraestrutura que a gente tem, as cidades, como que elas estão e como que a gente pode ir incluindo aí melhorias, isso tanto para as cidades, quanto para as empresas, como que eu posso entregar o meu produto de uma forma melhor, quando as cidades, como que eu posso gerenciar, né, essa complexidade que é, né, a gerenciar todas as áreas de uma cidade, mas como que eu posso fazer isso melhor, de uma maneira mais eficiente e que, né, no final, gere uma melhor qualidade de vida. E aí, trazendo também um pouco o que você falou, né, para a realidade das cidades, né, como, falando um pouco, as perguntas vieram muito, né, na questão de como que a gente faz isso acontecer de uma maneira, né, de uma escala grande aqui no Brasil, dos gestores olharem essa agenda de 2030 e levando para essa realidade da cidade, eu acredito que muito a gente está vindo por conta da dor também desse momento que a gente tem passado, né, pós-pandemia e veio uma pergunta aqui, né, como que, se a gente acredita que essa agenda será priorizada pós-pandemia, sem dúvida, né, a gente até iniciou aqui a fala por conta de ser mais crítico ainda, de ficar mais evidente ainda os problemas que a gente já vivenciava e que eles só se intensificaram após tudo que a gente vem vivendo, que a gente acreditava que seriam 15 dias e estamos aí mais de um ano, né, com a toda, a pressão, né, ainda não, né, não tão claro para nós como que isso vai acabar, então, na questão de gestão pública a gente tem uma importância ainda maior em relação a entender quais são esses objetivos, em desenhar isso de uma maneira, absorver isso de uma maneira ainda mais intensa para que seja feito planos, né, efetuados planos muito mais assertivos daqui para frente, né, Sônia? Muito legal, acho que eu não estou ouvindo agora a Sônia, acho que não veio essa última, não sei se foi só para mim, mas eu queria aproveitar, estamos chegando no final, assim, a conversa, né, é um assunto tão importante e que tem, né, tantos desdobramentos relevantes aí, tanto para as cidades como o setor privado, como a gente comentou, e a gente com certeza vai falar muito mais sobre isso, fica aqui também o meu convite para que a gente gere pautas específicas também aqui sobre o assunto, mas eu gostaria de ouvir um pouco também, Sônia, os seus comentários finais e principalmente como que a gente encontra você, eu sei que você é jornalista e radialista, conta um pouco para a gente como a gente consegue saber mais sobre o assunto, e isso seria bem interessante aqui para a gente finalizar, para que as pessoas, né, acompanhem também o seu trabalho, é tão importante, tão relevante aí para a gente fazer essa mudança. Tá me ouvindo, Raquel? Agora eu tô, agora eu tô. Não, assim, acho que foi incrível o papo, né, é bem o Bright Talks, né, acho que muito bacana a proposta, tem muita coisa para conversar mesmo. Então, eu sou colunista do Valor Invest, então a cada 15 dias eu publico um artigo e eu tô nas redes, né, então, assim, o Instagram meu é o Sustentabilidade by Me, né, então sempre publico lá quando sai artigo novo, no LinkedIn também, Sônia Consílio Favareto, porque essa é uma agenda de divulgação, né, então, tá na minha veia, eu trabalho muito aí nesse caminho, vai ser um prazer estar em contato com todo mundo que tá ouvindo, a gente só faz isso de turma, não dá para fazer isso individualmente, quem tem esse olhar não vai conseguir chegar. Então, eu quero super agradecer, e tem uma frase que eu uso também, que, assim, trabalho nessa área há mais de 20, 25 anos, né, e já tive várias etapas, assim, porque é difícil falar de uma coisa nova num ambiente que ainda não tá totalmente pronto para isso, né, então, a frase que a gente tem visto, nossos especialistas de sustentabilidade, usado muito, é que nada é tão, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, né, uma frase de Vitor Hugo, e a gente não tem dúvida que o tempo do ISD, da sustentabilidade, de pensar um novo mundo, de ter uma recuperação que privilegia essas questões, não na totalidade, até respondendo quem falou se vai ser uma recuperação verde, assim, vai, do jeito que a gente quer, espera? Não totalmente, isso é assim que a gente avança e evolui, então, só agradecer, adorei estar com vocês, parabéns, a Bright Cities é muito bacana a proposta, e contem sempre comigo. Ah, excelente, que ótima, né, frase para a gente finalizar, né, a questão da pandemia fez também a gente refletir muito, né, qual o mundo que nós queremos, e isso com certeza é uma nova oportunidade, a gente parou, né, o mundo todo parou para repensar, obviamente foi obrigado, mas isso nos trouxe também reflexões muito importantes, e que a gente comece de uma maneira diferente, levando todos esses, né, importantes conceitos que a gente falou hoje. Mas muito obrigado mesmo, Sônia, eu indico muito a todos aqui a seguirem a Sônia no LinkedIn, ela sempre também posta, né, conteúdos muito relevantes, além da coluna que ela tem nos jornais, também um convite para todo mundo seguir as nossas redes sociais, é uma forma muito fácil, né, da gente trocar experiências e conhecimentos, a Bright Cities também está no Instagram, no LinkedIn, esse vídeo aqui vai ficar também gravado no nosso YouTube, para que a gente possa também, mande para as pessoas que vocês acreditam aí, isso é interessante, que gostem desse assunto, porque a gente precisa difundir cada vez mais assuntos importantes e assuntos que vão trazer uma melhora, né, no nosso dia a dia. Então, muito obrigada a todos que participaram hoje, obrigada imensamente, Sônia, parabéns de novo pelo seu trabalho, e é um prazer, né, foi um prazer muito grande recebê-la e conversar sobre um assunto que nós somos apaixonados, que é, né, essa questão do impacto nas cidades e também da agenda positiva, acho que para fechar, acho que é isso, num momento tão crítico que a gente vive, a agenda positiva é o lado que a gente precisa olhar para continuar caminhando e evoluindo. Obrigada, Raquel, obrigada, eu que agradeço, foi incrível, obrigada. muito obrigada. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal